TÍTULO VII DOS ATOS UNILATERAIS CAPÍTULO I DA PROMESSA DE RECOMPENSA Artigo 854. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar, ou gratificar, a quem preencha certa condição, ou desempenhe certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Artigo 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço, ou satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. Artigo 856. Antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o prometente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade, se houver assinado o prazo à execução da tarefa, entender-se-á, que renuncie o arbítrio de retirar, durante ele, a oferta. Parágrafo único. O candidato de boa fé, que houver feito despesas, terá direito a reembolso. Artigo 857. Se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, terá direito a recompensa o que primeiro executou. Artigo 858. Sendo simultânea a execução, a cada um tocará quinhão igual na recompensa, se esta não for divisível, conferir-se-á, por sorteio, e o que obtiver a coisa dará outro valor de seu quinhão. Artigo 859. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial, para valerem, a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes. § 1º. A decisão da pessoa nomeada, nos anúncios, como juiz, obriga os interessados. § 2º. Em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentarem, entender-se-á, que o promitente se reservou essa função. § 3º. Se os trabalhos tiverem mérito igual, proceder-se-á, de acordo com os artigos 857 e 858. Artigo 860. As obras premiadas, nos concursos de que trato o artigo antecedente, só ficarão pertencendo ao promitente, se assim for estipulado na publicação da promessa. § 5. Avanção da pessoa